Pronto? Para, para! Essa não contou, eu não tava pronto. Muito bem, agora eu tô. Para, para! Nenhuma notícia do Zoo? Não. Como será que ele está indo? Para, para! Oh, parece que uma Judinha cairia bem com o recorde dele. Você fez cócegas na orelha errada. A minha outra orelha não sente tanta cócega. Ah, Zoo, eu acho que o problema não é esse. Tente usar uma técnica especial de respiração. Primeiro, respire bem fundo. Depois, segure e... Pare! Pare! Talvez seja melhor você encontrar um outro recorde para bater. É. Hum, talvez eu possa fazer alguma coisa com margaridas. Isso, uma corrente de margaridas. A mais longa corrente de todas. É, poderia colocar lá, por favor, naquela sombra fresquinha. O lugar perfeito para um cochilo. Ah, de novo não. Zoo? Filho, você está com problemas? Tô tentando fazer a maior corrente de margaridas de todas. Mas eu não consigo nem amarrar uma na outra. Talvez eu possa ajudar. Quando eu era mais jovem, eu era campeã de colar de margaridas na escola. Isso, eu vou te mostrar. Puxa vida. Ai, acho que perdi a prática. Tudo bem. Eu vou pensar em alguma outra coisa. Você ainda é minha bisa favorita. Hum, ai, você ainda é meu zoo favorito. Vamos, Pock. Zoo, essa é a sua tentativa de um recorde? Isso, vai ser a maior pilha de pedras já construída por uma pequena zebra. Ah, essa não. Não se preocupe. Nem sempre obtemos sucesso na primeira vez. Eu tentei todos os tipos de recordes, mas nada funciona. Eu já tô sem ideias. Eu já sei o quê. Por que você não toma um bom e demorado banho de banheira? Bom, a banheira é o lugar onde eu tenho as minhas melhores ideias. Vamos lá. Se você tá dizendo... Se você tá dizendo... Se você tá dizendo... Obrigado.